O que é o Azeite? É um balanço claramente positivo, mais uma vez a Brantes recebe todo o setor, toda a fileira do azeite para uma reflexão, para uma divulgação e também para podermos pensar no futuro como é que este produto endógeno faz parte da nossa tradição, que já teve um valor na nossa economia local, regional e nacional tão grande, como é que podemos de novo fazer essa valorização. E portanto, aquilo que é neste momento e a meio do quarto encontro ibérico do azeite é claramente positivo, não acaba aqui o encontro, o encontro continua no Castelo da Brantes, numa estratégia de reabilitação urbana também, no sentido da promoção deste ouro vegetal. Uma edição que vai regressar no próximo ano, dentro de dois anos. Não, dentro de dois anos, porque é uma edição bianual. Muito bem, muito obrigado. Obrigada também. Obrigada. 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 Obrigada.